A Fox Filmes do Brasil e a Estação Luz Filmes apresentam Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. A biografia de um dos maiores personagens da história do Brasil e do Espiritismo. Com Carlos Vereza, Caio Blá, Paulo Goulart Filho, Nanda Costa, Ana Rosa e Lúcio Mauro. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. 29 de agosto dos cinemas. Não deixe de ver, não perca uma história que vai levar muita luz para o seu coração.